E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patof, seja muito bem-vindos a mais um vídeo de H11E1. Vamos continuar exatamente onde a gente parou, nosso pack opening. Hoje tá meio saravassa, precisa botar um pouco de sorte, mas vai rolar mais um pack opening. A gente liberou algumas coisinhas, espero liberar alguns itens melhores, né? No último vídeo a gente liberou coisa pra cacete, a gente tem skin de luva agora, mas não tenho nada na mão, então não dá. A gente liberou bota, olha essa bota, meu, que bonita, meu. Olha aí, agora a nossa bota é roxa, meu, olha aí, que louco. Liberou algumas coisinhas aí, amigos. Nossa, bota, eu tô cagando bota, né? Tem bota aí pra dar e vender, amigos. Mas é isso aí, temos algumas caixas pra vir hoje. Eu tenho 5 invitation, 3 mercenaries, 2 showdown e 7 vigilante. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir as caixas top, a gente vai abrir as 2 showdown e as 3 mercenaries. 2 showdown e 3 mercenaries, eu vou comprar as chaves e eu volto que eu tiver tudo pronto. Então vamos lá, mercenary crate, vamos ver o que a gente consegue abrindo ela agora. Cara, só vem, amigos, bota uma energia positiva aqui, ó, pra cima. Vem item bacana, vem item bacana, vê só, vem item merda pra mim. Cara, eu só pego item verde, amigos. Eu só pego item bosta, vamos outra. Não é possível, velho, é... Sai, saravá! Eu tenho que botar a mãozinha pra cima, se você tá botando a mão pra cima, manda sua tinta dama aí, amigo, porque tá foda. Olha, não vai... Ah! Ah! Ah, esquid arma! Quase vi esquid arma! Ai, caralho! Caralho, quase vi esquid arma, velho. Puta vida. Nossa, se tivesse esquid arma, eu ia ficar muito feliz, amigos. Ai, não veio nada, não veio nada bom, nada bom. Nossa, foi muito pouco o esquid arma ali, não foi? Ai, meu Deus, vamos as 2 showdown. Showdown tem como vir uma de arma, pelo menos, né? Vai que eu dou sorte, vamos torcer. Tá com um cara que vai vir, não, mas vamos que vamos. Ai, olha, ela passou, ela passou e foi embora. Só veio ter verda, pelo menos o tênis. Não! Só aí tem verda. Gente, só veio ter bosta. Meu leggings, meu leggings, meu personagem. Vou colocar leggings dele, foda-se. Foda-se, caguei. Caguei! Ah! Ah, meu filho, showdown ali. Ah, que agonia. Ali o Red, te tocar o seu... Ah, meu Deus, é muito azar pra pessoa só. Vou colocar minha legging bonitona. Aí, olha, eu tô de legging colorido agora, amigos. Eu consigo colocar isso aqui, ó. Eu não consigo colocar isso aqui em lugar nenhum, jovens. O que mais eu tenho aqui de roupa? Não veio nada. Ah, tem um bonézinho, mas eu tô sem boné também. Nesse aqui do H1Z1, ó. Do Reddit. Olha aí, rapaz. Tô muito bonitão, amigos. Tô pronto pro Battle Royale. Vou ficar assim, sempre muito estiloso. Ah, e galera, é o seguinte. Ainda pro próximo vídeo, ó. Sobrou 5 invitational, 7 vigilantes, caralho ainda, e uma alfa. Então no próximo vai ser a alfa e a invitational. E por último, a 7 vigilantes, beleza? Então se você quer ver mais, deixa aí o seu joinha. São vídeos rapidinhos aí, final de ano, né, amigos? Então vocês sabem que eu, nessa altura, ainda não tô viajando. Mas tô me preparando pra viajar. Ah, então a gente tem que, né, fazer os skb aí loucos que vocês... Isso é o cara, esses vídeos aqui, viu? Só pra falar que eu deixo uma grana nessa bagaça. Mas enfim, é isso aí, mano. Um beijo na bunda. Espero vocês na próxima. Até lá. Fui!